Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E pessoal, essa dica aí pra quem compra no AliExpress, tá? Você vai receber aí 7% de desconto fazendo esse simples passo aqui O que vocês vão fazer? Então vocês vão entrar nesse site aqui, ó Tá? Tem algumas informações, se vocês quiserem ler, beleza Se não, vocês podem aqui, ó, direto pro cadastro É o Timebox, vocês vão clicar aqui, ó, clique aqui para fazer o cadastro Clicando aqui, vocês vão ser redirecionados para a página principal aqui, tá? Aí vocês vão colocar o e-mail de vocês, vai digitar a senha, confirmar a senha, beleza Vai confirmar lá no e-mail, tá? E colocar o resto de informações aí que eles pedirem, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em Earn, tá? Aí em Earn vai aparecer todas essas opções aqui, ó Aí vocês vão clicar em Cashback Clicando em Cashback, que vai aparecer Vai aparecer uma lista de lojas aqui, ó Tá? Inclusive tem até umas lojas brasileiras aqui que é Renner Netshoes Tá? Eu já fiz o teste com a Renner Netshoes E eles pagam certinho Tá? O Cashback, o dinheiro de volta aí Aí vocês vão clicar aqui Vão achar aqui o AliExpress E vão clicar aqui em Shop, ó Repare que toda compra que você faz lá, você recebe 7% de desconto Você clicou aqui, ó Clicou em Shop, você vai ser redirecionado aqui para O site do AliExpress Nesse ponto aqui é importante que você tire todos os seus produtos do carrinho E adicione depois que você clicou aqui Clicou aqui, né? Beleza, tá? Vocês vão comprar e dentro de mais ou menos aí uma semana Eles vão enviar o dinheiro de volta aqui para a tua conta Como tá aqui, ó Beleza? Aí como é que você faz para você receber? Você cadastra o teu Paypal e eles mandam para o teu Paypal Depois do teu Paypal Você vê como você vai gastar Se você vai mandar para a tua conta Se você vai comprar alguma coisa usando o Paypal mesmo Simples assim Beleza? Então essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente vai ficando por aqui Famous up se você gostou Até o próximo vídeo e beijo do nego Tchau Tchau